E no próximo fim de semana será realizada em Rio Preto mais uma edição do Beracá, um evento da renovação carismática da Igreja Católica. E agora pela manhã teve uma esquenta desse grande evento bem no centro de Rio Preto, tudo claro para convidar a população. Os participantes do Beracá se reuniram na Praça Rui Barbosa, no centro de Rio Preto, para uma ação de divulgação do evento que será realizado no próximo final de semana. Eles cantaram e dançaram ao som de músicas religiosas. É um evento aberto para todas as pessoas, jovens, famílias, crianças, idosos, para todos. Então, vem pessoas de todo canto do estado e fora do estado também. O objetivo do Beracá é resgatar o valor e a dignidade da vida, levando os participantes a dar um novo sentido, redescobrir o amor de Deus. São esperadas mais de 40 mil pessoas de toda a região. Durante o evento nós temos apresentações musicais de vários artistas católicos, também temos várias pregações com vários pregadores da renovação carismática católica. Este ano especificamente, contando com a presença do coordenador nacional da renovação carismática católica dos Estados Unidos e vários outros pregadores vão estar conosco. Durante o evento, que será realizado no recinto de exposições em Rio Preto, haverá uma evangelização em forma de música. Vários shows estão previstos. Uma festa cristã para toda a família. Todos recebem essa chuva de graça através do Beracá. Todo ano é um momento de muita graça, de muita bênção e com certeza esse ano vai ser melhor ainda porque Deus tem muitas coisas para realizar nesse Beracá. Muito bacana, né? O Beracá será realizado no próximo fim de semana, dias 8 e 9 de julho, no recinto de exposições de Rio Preto. No sábado, os portões abrem a partir das 4 da tarde e a entrada é 1 kg de alimento não perecível. No sábado, os portões abrem a partir das 4 da tarde e a entrada é 1 kg de alimento não perecível.